A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Embora seja estranho, as garotas não param de olhar. A CIDADE NO BRASIL 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 DIGO QUE É UMA MALDITA FORTALEZA MURALHAS ALTÍSIMAS GUARDAS NO PORTÃO HOMENS ARMADOS EM TODO LADO NÃO HÁ CHANCE DE ENTRAR SORRATEIRAMENTE E ENTRAR LUTANDO NÃO DARÁ CERTO POIS MENG TERIA TEMPO SUFICIENTE PARA FUGIR QUAL É A SUA SUGESTÃO? Pega essas algemas Coloque-as em mim Dá pra explicar pra quê tudo isso? Pense! Leve a megera da Atriz Merigold para os caçadores e eles não só abrirão os portões para ti mas é provável que te deixem apresentá-la ao Meng pessoalmente De jeito nenhum arriscado demais A vida do Dandelion está em jogo A da Síria também Não existe nada arriscado demais Tris, pense bem Você quer mesmo entrar na Toca do Leão por sua própria vontade e ainda algemada? Sim! Não, não posso permitir isso É muita gentileza que te preocupes mas já tomei minha decisão e não mudarei de ideia Certo, se morderem a isca e depois Entramos, coloco a espada no pescoço do Meng e pergunto onde o Dandelion está? Talvez não funcione O Meng é um escroto mas é preciso admitir ele não tem medo de morrer Sempre achei isso irritante nos fanáticos Então temos que enganá-lo para que ele fale Alguma ideia? Talvez possas dizer para ele que tem informações sobre a estada ou sobre a Filipa Melhor ainda, já que ele a odeia mais que tudo pensarás em alguma coisa Espere Quero agradecê-la Faça-me o favor Qualquer um faria isso Não Nem todo mundo Pare Corar não é digno de uma feiticeira E o tesouro? Se aprendermos alguma coisa, ótimo Se não... Achei que você precisasse do dinheiro do Dijkstra para ajudar os outros magos É verdade, preciso Mas há muitas maneiras de conseguir ouro Só que essa não é prioridade no momento Ainda estou com um pressentimento ruim Mas... Paciência Vamos Geralt, não te esqueça Sei cuidar de mim mesma Do que você está falando? Dos caçadores? Eles não vão me tratar como uma dama Mas eu sobrevivo Talvez doa um pouco, mas... O que importa é a série Faças o que for necessário Não importa o que aconteça Não posso prometer isso Ainda assim, peço que o faças, certo? Hmm... Certo O que você quer? Estou aqui pela minha recompensa Pelo que, porra? Por uma bruxa Reconhece quem eu peguei? É Tris Merigold Merigold Então entre Ainda assim... Ainda assim... Ainda assim... Ainda assim... O que faz? Puxa os pescadores desatenso do barco Já feiticeiras Elas assassinam reis Tramam Começam guerras Não esqueça que deixamos o leite da vaca azedo direto da teta Foi sua última piadinha, Merigold Para sempre Coloquem-na em uma cela Calma lá Quero entregá-la ao Meng pessoalmente Ou não a entregarei Você acha que não sabemos o que fazer com essa bruxa? Solte, seu desgraçado Uma língua tão vulgar Não deveria estar em uma boca tão linda Acho melhor arrancá-la daí Se eu fosse você, relaxava um pouco Talvez você descubra alguma coisa interessante Por exemplo Por exemplo Onde a Filipa Eyuhat está escondida? Pagarás por isso, seu... Feche esse bico, sua puta ruiva E você pode ir falando Cadê a Eyuhat? Não fale com ela desse jeito Por que não? Ela é uma puta, não é? Talvez Mas por enquanto ela é minha puta E eu digo que você não pode ofendê-la Estranho que você ache isso, mas que seja Vai, Filipa, fala logo Achei que tinha deixado claro Só falarei com o Meng Com o Meng Não fala com gente da sua laia Bom, então não se esqueça de avisar que dei uma passadinha Com minha amiga Merigold Certo Pegue-a e venha comigo Mas fique bem perto de mim Cuidado, aberração Vamos lidar com as bruxas, depois viremos da praia É aqui que nos separamos Vá ver o Meng A Merigold estará na porta ao lado Você não a terá até eu Não é você quem define as regras Dirk, sabe o que fazer Não arrancará uma palavra de mim Nem você, nem ele Não vai se fazer de durona Você vai ver A gente arranca umas três unhas Isso deve te ajudar a abrir o bico Está bem, pode levá-la Prefiro que ela não interrompa a minha conversa Mas não encoste nela Por quê? Está com peninha da vagabunda? Não Estou pouco me fudendo pra ela Mas se eu não conseguir o que quero do Meng Vou vendê-la para outra pessoa Não quero que você estrague a mercadoria Você tem tino para os negócios Daria uma ótima madame Não se preocupe O Meng te dará o dinheiro E a Merigold terá o que merece Nada de tortura até eu chegar Ficou claro? Entendido Nada de tortura O quê? O filho da puta está lançando feitiços atrás dele không? Não Perce 33 Oh T票 Tá D turnedi Certo Ah 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 Oh Ah 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 Oh Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Nada debaixo do cinto. Espera. Há algo costurado no forro. O que é? A chave de um cofre. Toma, entregue-a para o Dixra com minhas saudações. Achei uma carta para o Meng, de alguém importante. Acho que é um espião. Um espião? Dê uma olhada. Caixas de entrega, sinais secretos. É! Há um forte cheiro de trabalho de espionagem aqui. Este agente deve ter mais informações sobre Dandelion. Aposto que tem. As cartas explicam como sinalizar para efetuar um encontro sem mencionar onde lhe acontecerá. Talvez Dixra possa ajudar. Ele sabe tudo. Tudo? Está exagerando um pouco. Não tenho tanta certeza. Chave de um cofre. Sem endereço. Por que duvido que isso fará Dixra sorrir? Bem, podemos impedir que ele mande seus bandidos em cima de nós. E quebre nossas pernas por falharem nossa parte da barganha. E o copo está meio cheio. De alguma coisa forte, espero eu. Beleza. Não tem mais nada pra gente aqui. Vamos. Será um prazer. Mas não pelo portão principal. Então? Não tem mais nada pra gente aqui. Não tem mais nada pra gente aqui. É aqui que nos despedimos. Porém, antes, vamos queimar esta cabana. Concordo. Deixamos provas demais. Sim. E também preciso extravasar um pouco. Ouça, há uma coisa que eu gostaria de discutir contigo, mas não aqui. E definitivamente não agora. Pode aparecer mais tarde quando tiver um tempo. Eu agradeço. Tudo bem. Precisamos sair daqui. Obrigada pela ajuda, Gerard. Não tem de que. Isso deve bastar. Estou indo. Você deveria ir também. Aham. Mas sem usar o teletransporte. Até mais, Tris. Tchau. 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 Você aí, o Sr. Helven quer trocar uma palavrinha com você. Velho impaciente da porra. O que foi? Nada. Já vou. Quem vem lá? Ora, é o Geralt de Ripien. Dá pra parar de me seguir? Pode deixar. Assim que você me contar, onde está meu tesouro? Eu e o Meng não chegamos a um acordo. Foi feio assim? Foi. Imagino que se explique a fumaça. Meu tesouro não está lá, né? Pegando fogo com os caçadores de bruxas? Não achei nenhum lugar. E é meio difícil não perceber 20 toneladas de ouro. Quer dizer que voltou de mãos vazias? Em primeiro lugar, foi você quem me procurou. Em segundo, estou segurando algo na mão. A chave de um cofre. Encontrei a no Meng. Um cofre? E precisaria encontrar sozinho? Você não facilitou muitas coisas para mim. Faça isso pra cá. Não vai dizer mais nada? Nenhum comentário ácido? Nenhuma piadinha brilhante? Quer picar com a barriga doendo de tanto rir? Está bem, eu conto uma. Pronto? Você mentiu para mim. De novo. O quê? Sabia, desde o começo, quem me roubou. Só não teve a dignidade de compartilhar a informação comigo. Não, não sabia. Mas tive a dignidade de te ajudar a encontrar seu tesouro. Então pare de choramingar. Não estou de brincadeira, Geralt. Você abusou da minha confiança. Posso superar isso. Desta vez, sim. Você continuará vivo. Agora, hora de acertar as coisas. Foi uma ameaça? Muito pelo contrário. Você me ajudou, bruxo. Então, apesar de tudo, você mereceu a sua recompensa. Presumo que você ainda não tem a menor ideia do que aconteceu com Dandélio. Nenhuma. Embora tenha encontrado alguém que possa saber. Acho que se trata de um espião. Usa o nome Yamurlak. Encontrei uma carta dele. Só há um problema. Ele detalha só como marcar um encontro com ele. Não menciona onde. Uma casa arruinada em Longina. Faça o sinal e ele aparecerá lá no mesmo dia, logo antes da meia-noite. Provavelmente não deveria estar perguntando, mas... Dijkstra, como você sabe de tudo isso? Eu vejo tudo isso prestando atenção nos padrões de voo dos pássaros. Seu sarcasmo consegue ser cansativo às vezes, sabia? Possuo qualidades muito piores do que isso. Acredite em mim. E um último pedido com modéstia. Não tente me enganar outra vez. Nunca mais. Tem um minutinho? Sim. Ou o que você quer. Hora de ir embora. Tenho mais coisas para resolver. Até mais. É um desperdício. Ei, olha aquele vagabundo. Tem uma bela japeta. Não fez a gente. Nossa. Ai, Ju. Meu Deus. Calma. Idiotas. São todos os filhos... O que aconteceu? Os habitantes da ilha, de Skellig, eles dominaram a Kate aleijada. Dominaram? Como assim? Surraram o taverneiro, botaram as garotas na rua e começaram a beber. Estão assim desde ontem. Aparentemente celebrando um grande roubo. É, soa como o pessoal diz, Skellig. Mas tu parece ser um homem honesto. Ajude-nos. Mande os vândalos embora. Não temos muito, mas será uma boa quantia se todas colaborarmos. Ah, está bem. Verei o que posso fazer. Sério? Então ainda há bons homens no mundo. Venha comigo. Desculpe, parceiro. Vai ter que beber em outro lugar. O estabelecimento é parte de Skellig hoje. Eu acho que ainda estamos em Novigrad. E em Novigrad, as regras de Novigrad se aplicam. Regras que vocês estão quebrando. Como assim? Não podemos beber em paz? Nem nos divertirmos? Se manda, cara, antes de provar a ira de Skellig. Colete os seus amigos e vá. Comportem-se agora. Ah, sim. Cavalheiros, é hora de irmos. Mas eu prefiro o meu machado de confiança. Malditos sejam os cavaleiros deles. Obrigada. Não teríamos conseguido sós. Não temos muito dinheiro, mas espero que isso sirva. Fiquem com isso. Precisam mais do que eu. Obrigada. São pessoas como você que devolvem a minha fé na humanidade. Me sinto mais segura com você por perto, bruxo. Me sinto mais segura com você por perto, bruxo. É um mundo materialista e eu sou uma garota material. Socorro! Me salve! Estou morrendo de pobreza! Me enganaram! Aquele banto de ladrões! Fogo eterno! Magos, mutantes, heresos, koboldes... Conceda o meu pedido. Devolva a saúde do meu marido. Ele é um bom homem. Deve ser a caixa e o sinal. O espião deve aparecer em Longina antes da meia-noite. A voz do fogo eterno. Confio a minha alma. A voz do fogo eterno. O que é que está fazendo aqui? O que foi com esse curandê? Eu estava de bobeira, cuidando da minha vida quando de repente ele apareceu de minhas cruzinhas. Eles nunca deveriam deixar sua larga entrar em seu lugar. Agora é só ficar escondido e esperar. Atrás da porta, o melhor lugar para se esconder. Clássico. 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 Meng? Indisposto. Deveras indisposto. Não sei quem você é, mas você está encrencado, com merda até o pescoço. Te garanto que estás mais encrencado. Porém, se responderes a nossas perguntas, podemos te ajudar a sair dessa. Minha resposta para cada pergunta será a mesma. Vá se foder. Você vai falar. É só questão de tempo. Então pare de dar uma de durão e vamos economizar o seu tempo e o nosso tempo. Do contrário? Do contrário, terei que machucá-lo. De forma permanente. Vejo que sabe conduzir um interrogatório. Assim como eu. Você é um malvado, cheio de ameaças e tortura. E a de vermelho é boazinha, misericordiosa e com promessas. É aí que te enganas. Satisfeito? Basta foder. Eu aguento. Claro que aguenta. Mas só estou começando. Deves estar pensando. Não é possível que doa mais que isso. Ah, mas é sim. Chega! Chega! E aí? Vai falar? Sim, sim! É só me dizer a porra do assunto! Por pura curiosidade, pra quem você trabalha? Não vou dizer. Nem pensar. Tem certeza? Radovide. Trabalho para o Radovide. Onde Manky escondeu o tesouro de Sig Helvin? Ah, não faço a mínima ideia. Tem ciência, não? Mais uma palavra e irás honrar de touro prazer. Sim. E mesmo assim, continuo dizendo que não sei de nada. Isso não te faz pensar? Acha que ele está falando a verdade? Parece que sim. O Radovide. O que ele esperava ganhar ajudando o Manky? Ele quer limpar o campo, antes de sua chegada. É mais fácil dominar uma cidade cujos magos foram exterminados. Desgraçado! Ele pagará por isso. Estamos procurando por Dandelion. Sabemos que Manky capturou ele. Dandelion está na Ilha do Tempo, está no calabouço, nos subsolos do santuário. O Manky está planejando executá-lo em Oxford. Será um belo dia de petáculo. Temo que terá que cancelar o show. Como podemos libertar Dandelion? Aqueles que saem da Ilha do Tempo só o fazem sob as ordens do Manky. Comunicadas pessoalmente. Droga. Daremos um jeito. Tenho uma ideia. Te conto mais tarde. Chega. Descobremos tudo o que queríamos. Bom saber. Posso presumir que este incidente trágico são águas passadas e... Calma lá. Geralt. Eu sei. Ele viu coisas demais. Mas por quê? Eu já disse. Nunca vou. Ou ele morre, ou apago sua memória. Tire a memória dele. Mas... Mas eu ajudei vocês. Eu ajudei. Não é tão ruim assim. Eu juro. Daesli ou Daesli? Como você está? Baixa. Cruel. Viu. Poderia continuar. Mas preciso sumir daqui agora mesmo. Ir pra casa, tomar um banho. E beber até esquecer. Posso te levar até em casa? Hoje não, Geralt. Hoje não. Mas... Há outra coisa que gostaria de conversar a respeito. Então, se importaria de passar aqui mais tarde? Meng está morto, é verdade. Mas isso dificilmente será o fim de meus problemas. Você disse que teve uma ideia sobre como libertar o Dandelion. Sim. Sabemos que ele está na ilha. E ele ficará lá até o Meng dar as ordens de transferi-lo para Oxenfurt, não é? Uhum. O problema é que o Meng morreu. Então... Ninguém mais sabe disso. Ele poderia ter escapado do incêndio e... Poderia reaparecer. Ele ou alguém muito, muito parecido. Um dúplice? Uhum. Seu velho amigo Dudu Biber Velvet imitando um comerciante ananico? Dandelion alega que ele parecia mais real do que o original. Tanto que Vivaldi emprestou-lhe milhares de coroas sem pestanejar. Isso. Só que Dudu está escondido agora. Mas talvez a Priscila saiba de alguma coisa. Vamos torcer. Vivaldi... Vivaldi... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, vale a pena ver elas. Espada de primeira. Me mostre o que tem no estoque. Vamos lá. Me mostre o que tem no estoque. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Até logo. Vamos lá. 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 De quem era? Do criado de Ingrid Vegiel Buttdy. Aparentemente Lady Vegiel Buttdy está preparada para doar uma boa quantia. Ela quer ajudar os magos a escapar de nove grade. Imagino que isso não seria um ato altruísta de caridade. Imaginou certo, e esse é meu problema. Vegiel Buttdy precisa de um favor de mim. Nenhum detalhe na carta, infelizmente. Eu devo encontrar com um criado no mercado de P JK. Diz que ele precisa explicar tudo cara a cara. Mas hoje em dia, não posso ter certeza de que esse encontro é uma boa ideia. Do que você tem medo, exatamente? Que seja uma armadilha. Por um lado, é uma oportunidade que eu não posso deixar passar. Precisamos do dinheiro. Por outro... Ninguém espera que você arrisque sua vida. Eu espero isso de mim mesma. O problema é, costumava ser mais fácil. Quando eu não sabia como é ser torturada, como é ouvir os gritos de outros e não ser capaz de fazer nada. Você podia ter escapado a qualquer hora. Eu sei, mas eu ainda estava aterrorizada. E se me prendesse em correntes de dimerítio? Você não vai estar sempre lá para ajudar. Não gosto nada disso. Mas você parece determinada. Não vou deixar você lidar com isso sozinha. Obrigada. O criado, como você deve entrar em contato com ele? Disse que eu vou reconhecê-lo. Ele vai estar com uma túnica azul, com um olho de chaves preso no cinto. Devo perguntar sobre o preço da truta. De quem você acha que foi a ideia? Do criado ou de Vegalboot? Eu aposto na Ingrid. Donzelas de alta classe possuem muito mais tempo do que seus criados para lerem histórias de aventura. Acho que seria melhor se eu falasse com um homem misterioso na túnica azul. Ele está sempre esperando me encontrar. Você espera por perto. Vou me certificar de que essa carta não veio dos caçadores de bruxas. Aí você entra. Certo. Vamos nos encontrar lá. Vamos nos encontrar. E a chuva? Pude sentir os meus ossos. Sim, sento de novo. A porta tá balançando nas toradiças o dia inteiro. Sim, Gerard? Até mais, Triss. Triss. Ah! 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 Ah!